Eu sou Bruno Lopes, tenho 24 anos, nasci em Calendário, Vila Nova de Famalicão. Com 12 anos vim à procura de um sonho, ser padre. Desde os 12 anos que estou em Braga, esta cidade tão bem me acolheu. Também cresci aqui, fui aqui que me fiz homem e é aqui que procuro um bocadinho deste rumo da felicidade. Concretizado um pouco mais este ano, com a ordenação diaconal. Curiosidades minhas, gosto de esporte, embora não pareça. Sou esportinguista, tenho que haver algo bom nesta história. Um pouco de mim contado por mim próprio. O que espero na igreja, como posso servir eu à igreja? Espero uma igreja alegre. É uma das coisas que mais me distingue. A alegria, o sorriso fácil. Uma igreja carregada e servida por mim tem de ser uma igreja cheia de amor, onde só o amor existe. O amor e a alegria têm de estar conjugados neste caminho. O caminho que nunca é feito sozinho, o caminho que é feito com Deus, sempre a par de Deus. E com os intervenientes que Deus coloca na nossa vida. Que já começaram ontem, que habitam no hoje e que tornam possível o amanhã. Que resposta posso eu dar aos jovens? Em primeiro lugar, a primeira resposta sou a mesma. Sou jovem para respirar esta nova igreja. Esta igreja que deve ser, em primeiro lugar, a igreja jovem para os jovens. E que os jovens não deixem de procurar, tal como eu, a radicalidade de cada um. Ser genuínos, não procurando a perfeição, mas saber que existem erros, que existem dúvidas. E que todos temos dúvidas, não há ninguém perfeito. Todos caminhamos com as nossas dúvidas, com as nossas inquietações. E são eles próprios que nos fazem traçar um caminho certo, um caminho único, genuíno, radical, em busca da felicidade. Acho que está feito.